Eu já estou com o meu convidado no estúdio e nós vamos falar com uma pessoa que só trabalhou como representante comercial, acho que é a vida dele toda, mas ele vai falar sim ou não, que é o seu Mário Luiz da Silva, representante comercial há mais ou menos 38 anos. É uma vida, então ele vai falar um pouquinho a respeito disso, nós vamos falar um pouquinho a respeito deste momento que nós estamos passando a pandemia, como que está o trabalho dele, que ele viaja bastante, se diminuiu ou não, como é que está, como é que não está, nós vamos saber, tá bom? Que representante comercial eu acho legal porque ele conhece muitos municípios, ele conhece muitos estados, porque às vezes depende da empresa, ele vai de um estado para outro estado e vai, faz vendas e conhece muita gente, muita gente. Isso é gostoso, acho que é por isso que ele é feliz, eu acho ele um homem feliz, ele passa isso para mim, se não é... Tudo bem, seu Mário, que é o Mário Luiz da Silva. Isso. Tudo bem, seu Mário. Tudo bem, você também. Eu te acho uma pessoa assim, olhando para ti, resolvido. É? Sim. É? Sou resolvido, como você falou, uma pessoa alegre, eu sou feliz. Como pessoa, como... Como profissional, como ser humano. Como você falou, a minha vida praticamente foi em cima de vendas, na estrada, conhecendo muita gente, pessoas que viraram amigos, eu tive clientes que eu fui padrinho de casamento. Sério? Então tudo isso, e tudo isso acontece, aconteceu nesses 38 anos também. Nossa, acho também que 38 anos, seu Mário, você deve ter muitas histórias, não tem? Muitas. Histórias? Muitas histórias. Umas tristes, às vezes, outras bem alegres, inusitadas. Sim, com certeza, até vou te contar uma rapidinho, uma coisinha que aconteceu, eu viajava, viajo no Paraná e eu viajava na época uma região de uma cidade chamada Roncadour. E pra chegar lá, era tudo terra. Então eu cheguei um dia, um inverno, muito, porque eu cheguei no único hotel da cidade que tinha. Frio? Frio. Eu cheguei no hotel, pedi um quarto, na época não existia apartamento, mas não tinha. Aí ela falou, não, eu tenho lá uma cama, lá na dispensa, onde eu guardo, mas é limpinho, eu coloco um. Então aconteceu isso, sabe, de você dormir, dormir uma vez num hotel que eu acho que não serviria nem pra, sei lá, de tão sujo que era. Meu Deus. Mas você não tinha opção, você chegava numa cidade e sempre em tempo de inverno, tá? Então foram coisas assim e muitas outras, né, que a gente às vezes lembra quando tá entre os amigos, não começa a contar uma história, a gente começa a lembrar, né? Então essas são algumas coisas que aconteceram. Inusitado. Mas na dispensa tinha comida também ou não? Não tinha, só tinha, eu vi muito baldo e muito material de limpeza que a noite só deu pra dormir mesmo, não teve. Dispensa ligada com lavanderia, mais ou menos isso. São Mari, hoje, vamos falar assim, como que está o teu momento agora com a pandemia e como você é representante comercial? Eu como representante comercial, pra mim hoje está ótimo. Oxa. Por incrível que pareça, seria assim, como dizem os representantes, né, os donos de empresas, é, vocês falam pra que a gente nos convença a comprar. Não, não é isso. Essa pandemia, ela me deu uma abertura muito grande, que eu trabalho com empresas sérias, tá? E o que importa hoje, Tamiz, é ter o produto pra entregar, mesmo com dificuldade. Dificuldade que nós não tínhamos antes da pandemia, hoje nós temos. Entrega sem demora, né? Sem demora, ainda demoramos um pouco mais, mas nós... Hoje sim. Sim, mas é como você vê, eu não tive, eu achei que inicialmente, tá? As coisas ficariam complicadas. Eu chegaria num ponto que eu falo, e aí, como é que eu vou fazer? Eu ganho, se eu vendo. E se o cliente paga? Isso. Se o cliente não pagar... Eu não recebo. Eu não recebo a comissão. E é por aí mesmo. Então, isso me, na época, preocupou, mas nós temos Deus, né? Acima de tudo. E a minha esposa sempre me fala, vamos colocar nas mãos do Senhor, que Ele vai nos direcionar, vai nos voltar ao caminho. E esse foi o que aconteceu, o que eu tô te falando é a pura verdade. Está muito bom. Você trabalha só para indústrias, lógico. Só para indústrias, só para indústrias. E aonde que é o teu forte nas vendas? Qual o estado? Paraná. Paraná? E um pedaço do Mato Grosso do Sul. Ah, então onde nós chegamos. É. Muito bem. Muito bem. Eu vou até Dourado, Rio Brilhante, que são as divisas, ponta pura, vindo pro lado do Paraná. Porque eu não tenho tempo de ir pra frente. Campo Grande, Três Lagoas, que são cidades muito boas, comercialmente falando, mas que se tornam. E a gente, nós já formamos uma região, Tamiris. Então fica difícil você... Você tem a tua clientela já. Isso. Então não adianta você deixar de atender bem aqui, pra você abrir uma região mais longe e não vai atender lá e nem aqui. Então o Paraná, né? Que é a... eu vou a Foz, Cascanel, que a minha divisa é a 277, de lá pra cá. Né? E vamos até o Mato Grosso. Então hoje nós fazemos esse trabalho. Daqui a pouco eu acho que você vai me perguntar e eu vou esperar você me perguntar pra te responder. Mas você vende desde uma escadinha de alumínio até um saco de cimento? Como que é? Quais são os teus produtos? Os meus produtos são o seguinte. O meu carro-chefe, que nós falamos, né? Sim, sim, sim. Um modo de falar. É Tintas Killing. É sério? É. É uma indústria gaúcha, né? Estando entre as dez principais indústrias de tinta do Brasil. É mais conhecida nos três estados do sul e um pouco no Mato Grosso, que eu levei ela, como diria assim, né, hoje que é o meu presidente da Killing, ele falava pra mim, se você quer ir, vai, mas você não vai ter o meu apoio. Aí eu fui até o Mato Grosso, hoje ele é, hoje já representa pra nós. Hoje ele te apoia? Me apoia e hoje eu tenho também nas divisas, eu tenho a exportação. Qual que é o nome do presidente? É Milton Killing. Milton Killing. Um abraço pro senhor, que Deus abençoe, viu? Há quanto tempo você já faz essa representação na Tintas Killing? Na Tintas Killing eu fiquei nove anos como vendedor funcionário e há 23 anos eu estou como representante comercial. E deu certo. Graças a Deus. Foi um casamento que deu certo. Um casamento que deu certo. E que está dando certo. E está dando certo. E eu, voltando a falar no Milton Killing, ele sempre que me encontra, ele fala, você sabe que você tem que andar direito. E você é o único cara que foi contratado por mim. E ele era, na época, um gerente de um CD em Maringá. Ele foi preparado pra ser o presidente. Ele é a segunda geração. Nosso fundador é o senhor Leopoldo Selecino Killing, que faleceu fazem três anos. E então ele veio, ele foi preparado desde baixo pra chegar onde ele está hoje. Viu? É uma SA, né? Uma empresa... Quando se leva a sério. É, é. E depois nós temos a Forteleb, que é uma indústria de caixas d'água, de tubos e conexões, que é uma empresa a nível, aí essa já é a nível Brasil. Ela existe em oito fábricas no país. Tem cidades que está com a bandeira preta, que é o limite, né? O limite da pandemia. Aí tem algumas, por exemplo, Porto Alegre entrou na vermelha, Novo Hamburgo, mas a Killing, vamos falar da Killing, né? É uma empresa que eu amo. De paixão, como você disse. Essa é uma de paixão. Ela fez o quê? Voltou com toda a linha de produção e logística pra dentro da fábrica. Que é o máximo que ela pode trabalhar, que são cento e poucas pessoas que podem ficar. O restante, todos estão no Homem-Op. Nossa! Toda a outra área, supervisores não ficam na fábrica, as atendentes, ninguém. Está todo mundo na sua própria casa. Pra quê? Porque eles sentiram que o mercado estava além do que eles imaginassem que fosse ficar. Então, eles começaram a sentir que nós estávamos tendo problema, atrasando mercadoria, faltando produto e mercadoria. E isso é ruim pra indústria, né? Nossa, muito ruim. Ninguém gosta de ficar esperando. Não, ninguém gosta. Esperar a gente espera até. Mas não aquele esperar abusivo, né? É, é. Então, mas eu tenho, assim, exemplo de outras empresas concorrentes, né? Que muito maiores do que as nossas estão com atraso. Porque, de repente, como é uma empresa, aquilo é uma SA, mas ela é uma empresa, como eu posso te falar, quase familiar. Eles são em nove irmãos. Ai, que maravilhosa, que benção. Então, o Milton é o único que está na empresa. Os outros ficam no conselho. No conselho da família, que é um grupo que tem chamado Kellon, tá? E mais pessoas de fora também contratadas, né? Então, eles sentiram essa necessidade. Você tem uma equipe e você montou o teu escritório na sua residência. O meu escritório, na minha residência. Eu, fora da minha parte, no fundo, eu tenho um escritório, onde nós temos hoje a Vânia, que é uma pessoa super capacitada, que nos dá o suporte. Que trabalha contigo. E eu tenho o Osmar, que é meu genro, né? Que é uma pessoa muito boa para vendas. Eu olho ele hoje e eu me vejo no passado. Ai, que bom. Naquela vontade de vender, de mostrar para o cliente que o teu produto é bom. E ele tem isso. Que o futuro vai ser, porque eu tenho três filhas, né? Três filhas, só tem mulher. Só tem mulher. Tenho dois genros. Um não é do segmento, ele trabalha em outra área. E o Osmar, eu trouxe ele de Maringá, e vai ser, o futuro vai ser ele. E, de repente, duas das filhas. Porque uma, ela é enfermeira em Maringá, então dificilmente... Ah, sim, sim. E as outras duas, uma é formada em Direito, e a outra eu falo que ela tem três diplomas, que são meus três netos, né? Então, não deu tempo de... não deu tempo para ela se formar, né? Que é a esposa do Osmar. E quem que cuida dos dólares? A esposa. A esposa, ela que... eu não me envolvo em nada, porque... tudo que vem da empresa, muito vem para mim. Eu tenho algumas empresas que o Osmar já administra, eu já faço questão de passar para ele... para ele... ele foi visitar a Forte Leve, na época. Ele que foi para lá, quando nós pegamos, precisava fazer uma... E nas reuniões, né? Então, ele foi... eu tenho uma empresa também de fios elétricos. Então, tem bastante... Tem, né? Bastante empresas da minha, certo? Representante comercial é assim, né, gente? Ele já conhece muito do nosso país, vende bastante, viaja bastante, e fazendo amigos. Isso que é o gostoso, isso é gratificante para a gente, né? Ter bons amigos. Amigos verdadeiros, né? É... é o principal. É o principal. Eu falo para você hoje, tá? Eu desde março, que eu não saio na estrada, eu estou em grupo de risco. Sim. Tá? E muitas cidades estão atendendo o meio período, ou tem cliente que não está atendendo. Eu liguei para várias e falaram, ah, fica em casa, nos ligue. Olha o que nós precisamos, nós vamos ligar para você. Esses são os amigos. Esses são os verdadeiros amigos. E hoje, as minhas vendas são feitas porque a gente plantou. Tem um laço de amizade muito forte, né, Mário? Muito forte, muito forte. As empresas, as boas empresas. Então, tudo é um... É uma questão de... De cada um ter o seu modo de ser, de trabalhar, de... De mostrar o diferencial. Para a gente finalizar, o que você gostaria de mandar aí para os seus amigos? É aquilo que nós conversamos, não desista. Insista. Insista, vá. Como que eu fiz a diferença? As minhas eram visitantes, eu estava toda semana nos clientes. Como eu impossibilitei de ficar, eu fiz o quê? Instagram, coisa que eu não tinha, certo? Não tinha. Aí a minha esposa, não, não. Aí comecei. Como é que funciona isso? É, como é que funciona isso? O WhatsApp, que precisa entrar na minha cabeça, certo? Comecei, hoje é uma necessidade. Hoje é. É uma ferramenta de trabalho. Então, nós temos que buscar, nós temos que não deixar o cliente... Ah, ele precisa do teu produto? Precisa. Mas você não pode deixar que ele fique sem o teu atendimento. Sem, pelo menos, a tua ligação. E é verdade. Esse aqui é o... Esse é o recado que eu deixo, não existe outro. Trabalho, não pode se visitar? Vamos, vamos telefonar, vamos passar uma mensagem, Vamos pôr alguma coisa no Instagram pra ele ver? Vamos no status do WhatsApp? Nossa, isso é ótimo. Ele vai se sentir todo orgulhoso. E lembrado, né, por um representante de tantos anos. Eu estranhei, né, quando eu fiz o Instagram, se você perguntar, eu não sei nem como funciona direito. Eu tenho que perguntar pra minha secretária ou pras filhas, a esposa que é mais ligada nisso, tá? Eu coloquei um pouco tempo, eu já estava com cento e poucos... Nossa! Seguidores? Sinal que funcionou, né? Tá te seguindo direitinho. Segui direitinho. Seu Mário, muito, muito obrigada por ter vindo, ter aceitado o meu convite, pra falar um pouquinho sobre a tua trajetória, que 38 anos de representação comercial, trabalhar com vendas, não é fácil, não é pra qualquer um. E ele leva a todo jeito, vocês já perceberam, né? E muito obrigada, que Jesus o abençoe grandemente, e sucesso sempre pro Senhor, para a sua esposa, até, e também para as suas filhas, né? E o seu gerro. Obrigado, eu agradeço o convite, né? Foi uma honra estar com você. Eu sempre, você soube que eu sempre assisti o seu programa, a gente nem nos conhecíamos direito, mas é um programa que eu gosto de assistir, e estou à disposição do que você precisar. Falou do representante, nós temos a gente. Amém, glórias a Deus. Muito obrigada mesmo. Eu vou para o comercial e volto já, já com vocês. Música 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 Música